Veja, nesta edição, PEC das Domésticas ainda causa preocupação aos patrões. Universidade do Estado do Pará começa curso livre de música. A dica de saúde com o dermatologista Birajara Salgado. Documentário valoriza a memória da cidade de Baião, no Pará. Devotos festejam o dia de São Jorge. E na dica de economia, os detalhes sobre a taxa Selic. Hoje é terça-feira, 23 de abril de 2013, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa dando destaque à nova lei dos empregados domésticos. Há quase um mês em vigor, a norma que regulamentou os direitos desses trabalhadores tem sido comemorada pela categoria e também motivo de preocupação para alguns empregadores. No Sindicato dos Empregadores Domésticos no Estado do Pará, notícias de demissões chegam a toda hora, pelo menos 15 por dia. Os patrões não conseguem manter seu funcionário, com um acréscimo de 25% nos custos. Para nós é uma preocupação muito grande. Em qual sentido? Porque a Justiça do Trabalho não quer saber se o empregador tem condições de pagar a sua empregada. Ela quer saber o seguinte, ela vai manter a lei, ela vai manter a ordem, ela vai dar a segurança jurídica na relação de emprego e empregado, empregador. Então o que vai significar isso se a gente não tiver cuidado, se os legisladores não observar, não tiver uma observância nessa situação, o que vai acontecer? Tanto o empregado doméstico como o empregador, eles vão ser prejudicados. Manter o empregado doméstico com os novos direitos está em torno de R$ 1.870. Em todo o Brasil, o IBGE estimou mais de 28 mil demissões com os novos custos. Quem se mantém no mercado conseguiu jornada de trabalho padrão de 8 horas diárias e 44 horas semanais, além do pagamento de horas extras. A PEC ainda prevê benefícios como o salário família, o auxílio creche para quem possui filhos com até 5 anos, seguro desemprego, adicional noturno, multa no caso de demissão sem justa causa e FGTS, que antes era opcional. Mas todos esses direitos ainda precisam ser regulamentados. O relatório com as novas propostas para a regulamentação dos novos direitos deve ser aprovado em junho. Enquanto isso, os patrões tentam se adequar às medidas. Nossa preocupação é que o empregado, ele, tanto o empregado como o empregador, ele conta de uma forma amigável, né? Para dialogar, ter um diálogo aberto com o seu empregado, tanto o empregado como o patrão, porque senão, se for através do conflito, só vai virar demissão. E vamos falar agora sobre educação. A Secretaria de Educação do Pará dá continuidade hoje ao projeto de formação para professores do quinto e do nono ano do ensino fundamental. O curso tem como tema o uso dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica na Prática Pedagógica Escolar. A ideia é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da rede pública do Pará. Nesta etapa, a formação é destinada a 500 professores da disciplina de Matemática e técnicos em Educação do Ensino Fundamental. Os municípios participantes são da região metropolitana de Belém e do Marajó. O próximo encontro será entre os dias 7 e 10 de maio para Educação Geral. Hoje é dia de São Jorge, um dos santos mais populares da igreja, celebrado em todo o mundo. Jorge foi soldado romano e é venerado como mártir cristão. A repórter Larissa Cristina está na paróquia de São Jorge, no bairro da Marambaia, aqui em Belém, e tem informações sobre a programação em homenagem ao santo. Larissa. Marcos, esta é a única paróquia dedicada a São Jorge em Belém. E nesta manhã, a movimentação foi intensa por aqui. A programação festiva hoje iniciou com o Terço da Alvorada. Logo depois, às 10 da manhã, houve uma celebração presidida por Dom Alberto Taveira. O padre João Gilvan, que é paro com aqui de São Jorge, vai dar mais detalhes para a gente sobre toda essa programação festiva. Mas antes, a gente vai acompanhar uma reportagem especial que eu mesma fiz durante o final de semana sobre as atividades aqui na paróquia de São Jorge. Vamos ver. Fundada no dia 21 de janeiro de 1968, pelo então acervispo de Belém, Dom Alberto Galdêncio Ramos, A paróquia de São Jorge fica localizada na Avenida Dalva, no centro da Marambaia. A igreja foi construída na década de 90 com o esforço da comunidade. Passados 20 anos, foi erguido o centro de pastoral, onde hoje estão as salas da catequese. Padre Gilvan chegou aqui há um ano e meio e logo sentiu a dedicação dos paroquianos. Os paroquianos de São Jorge se destacam pela disponibilidade e alegria de servir. Nós temos diversos grupos, pastorais, movimentos e serviços e no dia a dia eles se encontram aqui para programar, planejar as atividades durante toda a semana, sobretudo nas quartas-feiras, às 19 horas. A paróquia está organizada em 19 pastorais, grupos e movimentos. A igreja matriz abrange nove comunidades. Dona Ruth viu esse trabalho crescer. São 45 anos de voluntariado na igreja. Antes eu trabalhava na catequese com criança de pré. Às vezes quando eu não vinha, o padre ligava, eu tinha que vir 3 horas da tarde, né, atender as crianças. E com isso a gente foi crescendo e sendo muito feliz, que até hoje eu sou muito feliz. Com a participação intensa dos paroquianos, o trabalho aumenta a cada dia. No SEC são cerca de 50 casais. Na Pastoral do Dízimo, 60 membros. No Belém, missão, mais 50 voluntários. Dedicação que mudou a vida de Dona Magna. Ela está na paróquia todos os dias e se doa como pode. Esse trabalho é tudo de bom para mim, porque me engrandece no meu dia a dia, na minha vida, né, com as pessoas, né, com meus amigos, na minha família. Eu posso transmitir a eles, né, eles que não frequentam, que não participam, né. Então eu posso ajudar, né, transmitir a eles o que eu vivo aqui, né. O trabalho é mais intenso na catequese. São 25 crianças por turma, divididas em dois turnos. A catequese é o maior grupo aqui da igreja. São mais de 500 crianças atendidas. E o maior desafio é conseguir voluntários para atuar com tantos catequizandos. São apenas 28 catequistas para todas as turmas. A nossa catequese a cada ano ela cresce mais. A procura por inscrições é muito grande. Nós temos uma situação aqui que é a falta de catequista. E com isso a gente deixa de acolher catequizandos por conta disso. Você vê que nós temos bastante sala, nós temos um prédio que ele nos dá condições para isso. Mas nós, infelizmente, nós não temos catequistas. E com isso a gente deixa algumas crianças de fora e deixa para o ano que vem. E você vê, é uma situação meio assim, como dizem, o trabalho é grande, a messa é grande, mas os operários são poucos. Apesar da dificuldade, o trabalho é exercido com amor e cativa as crianças. Aqui é como se fosse uma família. Nós participamos e nos preocupamos uns com os outros. Temos várias atividades. Aqui não é só rezar, ir para a igreja, é uma obrigação. Aqui você tem as participações e várias festividades. Então é bem divertido aqui. Não é só aquela obrigação de vir para a missa, vai para casa, para a missa, para casa. Até na terceira idade tem atividades. No apostolado da oração são mais de 100 integrantes. Aqui dentro da paróquia nós temos, as primeiras sextas-feiras de cada mês, uma reunião mensal. Todos os dias, nos domingos, nós comparecemos com as nossas fitinhas vermelhas, todas de branco, para assistir, participar. Não é assistir, participar da missa. Uma das outras coisas que nós fazemos são as visitas aos doentes. Toda vez que aparece, eu sou também ministro de Eucaristia, faço visita, levo a Eucaristia para os doentes. O padre, quando há necessidade de confissão. E o mais é tudo, o mais é rotineiro. Por aqui é tanto trabalho que nesse mês chegou um vigário paroquial. Padre José de Menezes veio da Bahia para contribuir com a paróquia. A primeira impressão, que eu diria assim, um pessoal muito fervoroso, de uma devoção muito viva, muito segura, no São Jorge, esse grande santo que derramou o seu sangue em prol dos seus fiéis. Após conhecer a realidade da paróquia, chegamos a uma conclusão. A inspiração para todo esse trabalho está na devoção ao padroeiro. Agora sim, nós vamos conversar com o padre João Gilvã. Padre, este é o dia mais que especial para a paróquia, é o dia do padroeiro. O que significa para vocês esta data especial? Significa festa, alegria no coração de todos os paroquianos e paroquianas. A igreja de São Jorge, desde muito cedo, está aberta, acolhendo pessoas, visitantes, peregrinos, pessoas de outras localidades que vieram demonstrar sua fé a Jesus Cristo, olhando para São Jorge como um marte da fé. Portanto, o dia de hoje aqui na Marambaia é de festa para todos. A gente sabe, padre, que foi um período intenso de festejos, programações litúrgicas, programações culturais e vocês discutiram o tema de fortalecimento da fé. De que forma esse tema foi aplicado nessas festividades? Então, o tema central da nossa festividade é São Jorge fortalece a nossa fé. Isso se deve a uma orientação do nosso recebício, Dom Alberto, que durante as festividades dos padroeiros, neste ano da fé, fosse abordado o tema central da fé. Olhando para o nosso catecismo, para o nosso credo, nós rezamos, professando a nossa fé, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, nosso Salvador, eu creio na igreja católica, eu creio na remissão dos pecados, eu creio na vida eterna, na ressurreição. E durante toda a novena, nós refletimos, rezamos sobre esse tema, o tema da fé que está sendo abordado em toda a igreja no mundo. Agora, padre João, a gente sabe que toda festividade, ela capta recursos em prol de manter os benefícios da paróquia, os projetos sociais. O senhor acredita? A verba arrecadada durante essa festividade, ela vai ser aplicada, revestida para essas obras da paróquia? Sim. A nossa paróquia de São Jorge é uma paróquia das de Belém, que tem um dismo muito estruturado. Nós sobrevivemos no dia a dia a partir da pastoral do dismo. Mas a festividade do padroeiro, ela também envolve muitas pessoas, eventos, promoções, beneficentes, a tal ponto de se arrecadar alguns fundos para o dia a dia da paróquia. Nós temos algumas coisas grandes aqui na paróquia de São Jorge, que é climatizar a igreja, forrar, para que os fiéis possam se sentir melhor durante as nossas celebrações. Muito obrigada, padre João, pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Então, a gente deixa o convite, Marcos, para quem quiser participar das programações que ainda vão acontecer no dia de hoje, aqui na paróquia de São Jorge, no bairro da Marambaia. Eu volto aí no estúdio, é com você. Obrigado, Larissa. A Assembleia Geral dos Servidores do Detran do Pará, realizada ontem em Belém, decidiu, por maioria dos votos, entrar em greve por tempo indeterminado. A partir desta quinta-feira, a decisão vale para todo o Estado. De acordo com o sindicato, a greve é uma resposta ao governo que há dois anos está negociando com a categoria. Entre as principais reivindicações está a realização de concurso público com oferta de 800 vagas para todos os níveis de escolaridade. A inclusão do pagamento do adicional de risco de vida e a efetiva participação na elaboração do plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Todas as terça-feiras, temos o quadro de economia do Nazaré Notícias. A repórter Patrícia Nascimento está com o planejador financeiro Pedro Loureiro e o tema de hoje é a taxa Selic. Patrícia. Marcos, a gente lembra, antes de começar a nossa entrevista, que você que está nos assistindo pode participar pelo 4006-9211, mandando a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário. Pedro, a taxa Selic foi anunciada na última quarta-feira pelo Banco Central de 7,50%, uma elevação de 0,25%. O que significa isso? O que é essa taxa, primeiramente? A taxa Selic, a gente chama de taxa básica da economia. Vamos dizer assim, é de onde partem todas as outras taxas. Vamos ver, é um sinal do quanto o governo está querendo pagar pelos seus títulos, para quem investe nos títulos públicos, por exemplo, nós, pessoas físicas, através do Tesouro Direto. Então, em tudo em economia, a gente vê um pouquinho, mas acaba movimentando muito. Vamos imaginar, igual um navio. Navio você muda meio grau, quando você olha algumas horas depois, ele mudou a rota completamente. Em economia, tudo afeta. E pequenas taxas, como 0,25%, 0,5%, isso é muito. Com o tempo, você vê que provoca, assim, uma grande modificação. A primeira importância é uma sinalização de que o governo quer subir a taxa de juros, efetivamente está subindo, mas quer subir a taxa de juros para quê? Para reduzir o consumo. Porque nós estamos vivendo uma inflação que está acima do que é a meta, acima do que é esperado pelo governo. Só que aí vem as controvérsias. Alguns analistas acham que esse movimento não vai afetar a inflação que a gente vive hoje, e outros acham que sim. Quem é contra diz o seguinte, a inflação que nós vivemos hoje é uma inflação de alimentos. Ela vem de onde? Do aumento da cesta básica dos produtos que nós produzimos e consumimos. Só que essa inflação, ela não vem porque aumentou o consumo. Ela vem porque na região sul, nós estamos com um problema sério na safra. Por quê? Muita chuva. No nordeste, o crônico problema da seca. Então, hoje, o que acontece é, os alimentos estão provocando o aumento da inflação. E não é o tomate. O tomate pegaram aí um pouquinho para... Porque é engraçado, né? Os donos de restaurantes, de pizzarias, dizendo que não vão colocar tomate porque ele está muito caro. Ele é o vilão. E não é. Ele é um dos vilões. O vilão, se você olhar, batata, cebola, está tudo aumentando. Então, a cesta de alimentos está mais cara. E o governo aumentou a taxa selic na expectativa de conter a inflação. Basicamente é isso. Agora, então, de que forma, por exemplo, ela vai interferir na atividade de produtores, de investidores? O que a gente faz um cálculo aí, não é nada exatamente preciso, né? Mas que uma modificação dessa na taxa selic, ela começa a afetar a economia como um todo, né? Nós vamos sentir daqui a seis, sete, às vezes oito meses. É um processo, é longo. A economia, ela é, como eu disse, um navio grande, ela é um transatlântico. Mas os primeiros, vamos dizer, os primeiros resultados, os mais imediatos, o título público. Se a selic norteia o quanto o governo está interessado em pagar por títulos públicos, como eu disse há pouco, quem investe, por exemplo, através do Tesouro Direto, tende a ter um ganho maior. E um ganho maior investido em títulos do governo, que são muito seguros. Com isso, provavelmente, haverá uma retirada, um desinvestimento de quem está com ações, ou a pessoa física que compre ações, fundos que comprem ações. Existe uma tendência dele sair das ações e passar para o título público. Por quê? Porque tende a render um pouco mais. Isso não é uma regra, não quer dizer que todo mundo vai fazer, mas isso influencia esse movimento. Influencia também, por exemplo, vamos fazer uma comparação. O investidor entra e coloca o dinheiro num título público, que está começando a pagar mais, ou colocar um CDB que é feito num banco, que não se ajuste, o CDB vai ter que se ajustar. Se ele não se ajustar, existe uma tendência da pessoa preferir o título público. Então, o CDB acaba aumentando um pouco também. Então, o que é que acontece com o aumento da taxa Selic? Ela acaba movimentando nas duas pontas. Para quem quer investir, ele vai custar mais esse dinheiro. Você toma dinheiro no banco para aumentar a produção da sua indústria, esse dinheiro vai custar mais caro. Mas o dinheiro que você tinha guardado, que você poderia também usar no aumento da produção da sua indústria, você já para e diz, não, espera aí, eu vou colocar isso no mercado, colocar no mercado de renda fixa, por exemplo. Por quê? Porque eu vou ganhar mais dinheiro. Então, isso é um reflexo, esse é um dos mais imediatos. A indústria para e pensa. A indústria, a gente fala, mas na verdade o comércio, as empresas como um todo. Ela para e pensa o seguinte, vale a pena eu pegar meu dinheiro que está no banco, pedir um empréstimo para juntar os dois e montar uma filial, ampliar meu negócio? Ela vai dizer, não, provavelmente ela vai parar, não, espera aí, eu vou deixar meu dinheiro investido, porque agora ele passa a render mais, e eu não vou pegar dinheiro emprestado, porque agora eu vou pagar mais. Só vai realmente manter os investimentos, aquelas indústrias, aquelas empresas que já têm um negócio certo. Que ela sabe que mesmo pagando mais e retirando, resgatando uma aplicação, o negócio que ela vai montar ou ampliar, já tem uma previsão, assim, quase que certa de retornos positivos. Aquele que ainda vai arriscar, que tem um prazo de maturação longo, de um, dois anos, esse tende a segurar um pouquinho. Certo. Pedro, a gente continua conversando sobre esse assunto no próximo bloco, lembrando que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. A Advogacia Geral da União conseguiu no Superior Tribunal de Justiça suspender liminar que impedia a continuidade dos estudos realizados na bacia do rio Tapajós e Jamachinim, no Pará. Os dados do levantamento serão utilizados para analisar a viabilidade da construção da hidrelétrica São Luís do Tapajós. Os procuradores e advogados explicaram que a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, favorável ao Ministério Público, determinou de modo equivocado a paralisação dos estudos ambientais para que fosse realizada consultas às comunidades indígenas, sem apontar qualquer ilegalidade cometida pelo governo. No pedido de suspensão ao STJ, a Advogacia Geral informou que o projeto só será concretizado caso atenda a todos os parâmetros fixados na legislação brasileira sobre o assunto. E você acompanha ainda nesta edição, o documentário valoriza a memória da cidade de Baião, no Pará. E voltaremos a falar sobre a taxa Selic. Não saia daí! E voltamos com o Nazaré Notícias para falar de saúde. O número de casos registrados de pessoas infectadas com malária em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, chega a 64. Agentes de saúde iniciaram a segunda fase do combate ao surto da doença no município. Além de colherem novas amostras de sangue para análise, eles também fizeram exames. Os trabalhos de limpeza se concentraram nas ruas onde foram encontrados focos do mosquito transmissor da malária. Outro problema detectado pela prefeitura de Ananindeua foram as áreas alagadas. Nesse momento em que nós estamos aqui na TV Nazaré, procurando dar algumas informações médicas, eu sou dermatologista, e um assunto que a gente realmente precisa divulgar é em relação à ranceníase. Ranceníase, doença que aparece com manifestações na pele, principalmente por manchas. Manchas que no início são esbranquiçadas, depois elas ficam avermelhadas, e principalmente que tem alteração da sensibilidade. Quer dizer, no local, você não sente, há áreas da pele que você não sinta. São elementos importantes, e se você tem o aparecimento desse processo, você precisa procurar um médico, um centro de saúde, que é necessário esclarecer. A doença hoje, ela é extremamente fácil de você curar, naturalmente por pessoas que sejam qualificadas para fazer isso. Agora, o importante é que essa afecção, essa doença, a ranceníase, quando ela aparece, você precisa ter cuidado, porque no ambiente que você vive, é com certeza, é quase certo, que existam outras pessoas com processo. Então, esse é um dos erros que a gente chama muito a atenção. Quando se descobre um caso de ranceníase, é preciso examinar os comunicantes. Isso é uma coisa que a gente não vê na prática, e a doença vai se disseminando. De maneira que é uma doença que precisa um diagnóstico, quanto mais cedo possível, melhor. Você elimina a doença num tratamento que pode ser de seis meses ou de um ano, mas é necessário que você esteja atento a isso. E procurando, fazendo o diagnóstico correto, fazendo o tratamento, você elimina esta afecção que ainda hoje, especialmente aqui na nossa região, no Pará, na região amazônica, inclusive porque as pessoas se locomovem nesses projetos com grande quantidade de pessoas. Então, é uma orientação que a gente dá, que se aparecer isso, não só em você, mas em alguém que você conheça e que procure, você sabe orientar a necessidade de procurar um tratamento o mais cedo possível. A Universidade do Estado do Pará inicia os cursos livres de música. Uma oportunidade é para que a comunidade tenha contato com violão, canto e teorias da música. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, o curso tem duração de um ano. E para falar sobre ele, eu estou aqui com a professora Valdecir Alamego, ela que é coordenadora do curso de licenciatura em música aqui da UEPA, né, professora? Qual é o objetivo desse curso? É oferecer para a comunidade aulas de música gratuitamente e dar essa oportunidade para muitas pessoas que não podem fazer em outros lugares. O que é que está sendo oferecido, professora? Temos oficina de violão, 30 vagas oferecidas. Temos também teoria musical, 25 vagas. E temos também canto coral, 40 vagas. Quem vai estar ministrando esse curso? São os alunos concluintes que estão em fase de estágio supervisionado, estágio final do nosso curso. Então, eles que vão ministrar essas oficinas. Agora, professora, quais são os dias que acontecem essas aulas? Às segundas-feiras acontecem o canto coral, terça-feira, violão, teoria musical. Agora, esse curso tem duração de um ano. Há perspectiva de que no próximo ano essa turma seja renovada, de que outros serviços sejam oferecidos? Sim, todo ano nós fazemos um balanço para ver como foi a procura e tentamos renovar e acrescentar outras oficinas, por exemplo, de teclado ou outras, conforme as solicitações. Ok, professora, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Patrícia. Marcos, a gente volta a falar sobre a taxa Selic. Aproveitando a oportunidade para falar um pouco sobre a relação entre essa taxa e a inflação, a gente tem a pergunta do Jardel, do bairro da Marambaia, aqui em Belém, Pedro. Ele pergunta o seguinte, por que em Belém o custo de vida é elevado? É tão alto em relação a outras capitais, a outras cidades do país? É, o Jardel, a preocupação do Jardel é basicamente de quase todos nós. O nosso custo de vida é muito alto. Não é Belém, tá, Jardel? Belém é alto, mas é a região norte. Se você for a Manaus, você vai ver que aumenta mais, fica muito mais pesado. Se você for a Roraima, o Acre, você vai ver que pesa mais ainda. Mas aqui, focando, vamos focar onde ele mora. Você mora aqui no Pará. O que pesa aqui é o alimento. Por quê? Porque o Pará produz muito pouco alimento. Quase tudo vem de fora. Olha o tomate que você compra, nós falamos há pouco de tomate, o tomate que você compra no supermercado vem de fora. Os laticínios, quase todos, se você passar numa gôndola, num corredor de supermercado, você vai ver que 5% não chega a 10% das marcas, são marcas regionais. Então, isso tudo vem de fora. O que vem de fora, você aumenta a cadeia de custo. E aumenta a cadeia de custo por vários fatores. Transporte, não só o combustível, mas a perda, nós temos uma perda enorme. Por quê? Estradas ruins, demoradas, uma rota que poderia ser feita em 12 horas, 20 horas, você leva, às vezes, 3 dias. Então, isso tudo vai adicionando custo. Tudo que se perde, se saem mil unidades de um produto, digamos, de São Paulo, chegam em Belém 500, essas 500 vão ter que pagar pelas mil. Então, isso já vai inflacionando. Então, esse é um problema. Então, é um problema da região, não é só de Belém, não é só do Pará, é da região. Porque imagine que Manaus consome o que vai de Belém. Quer dizer, vem de caminhão de São Paulo para Belém, perde-se um bocado, embarca-se numa balsa e manda para Manaus. Aí, de Manaus, vai para Boa Vista. Então, esse é o problema. Nós produzimos muito pouco. Agora, Pedro, falando ainda da taxa Selic, ela é definida pelo COPOM, que é o Conselho de Política Monetária. Você poderia explicar um pouco como funciona esse, aliás, esse comitê, o Comitê de Política Monetária? O COPOM, durante o tempo, já teve algumas variações de composição, quantidade, já chegou a ter mais de 20 pessoas. Mas, basicamente, ele é formado pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central e por técnicos do Banco Central, os diretores, os diretores de cada área. Então, ele começa, uma reunião começa, ela é mensal, ela ocorre, começa na terça-feira, na quarta-feira sai a ata e sai a votação. Cada diretor apresenta o seu relatório sobre a sua área. Então, um analisa como está a moeda, o dólar, a quantidade de dólar que entra, que sai do Brasil, como é que está. O outro, as reservas, o outro analisa a inflação. Então, eles vão, cada um coloca a sua área de estudo, com o suporte dos seus técnicos, e isso vai para uma votação. E todos eles, juntos, colegiadamente, vão votar. Vão decidir se reduz a taxa Selic, se aumenta, se mantém. No caso de redução ou aumento, para quanto? E quanto isso vai aumentar. Então, é uma decisão colegiada. Se a gente imaginar que não tem influência política, é uma coisa muito interessante. Porque algumas pessoas dizem, não, mas é o governo que manda no Banco Central. Outros dizem, não, mas são técnicos que estão decidindo. Na verdade, tem os dois componentes. Para você ser diretor do Banco Central ou presidente, você pode ter certeza que é um técnico qualificado, até porque a legislação existe. Não dá para, assim, ah, vou colocar um apadrinhado. Isso não dá. Você pode pegar, historicamente, os diretores do Banco Central, os presidentes, são pessoas muito técnicas. Só que elas são nomeadas por quem? Por um poder executivo. E não são nomeadas como seria, por exemplo, para um mandato, como em muitos lugares, como nos Estados Unidos. Você nomeia e tem um período que aquela diretoria fica. Aqui não, eles podem sair a qualquer hora. Então, tem um componente técnico, é óbvio, eles não vão se furtar a isso, mas também tem a pressão política, é uma pressão muito forte. Então, eles se reúnem e decidem isso. E é colegiado. Aí, depois, sai a ata e a ata diz, quem votou para subir, para baixar, por exemplo, o ministro Mantega e o presidente do Banco Central, o Tom Bini, votaram para aumentar. A maioria votou. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação. Ainda teria muita coisa para a gente falar, mas o nosso tempo é curto. E a gente quer lembrar que você que está em casa pode participar das nossas entrevistas ao vivo pelo 4006-9211. Você pode ligar, dizer suas dúvidas ou enviar sugestões de temas. Na próxima terça-feira, o Pedro vai estar aqui novamente para falar mais sobre economia. E o tema será o tesouro direto. Marcos. Obrigado, Patrícia. Velhos Baionaras, Tesouros Vivos. É um documentário que retoma a memória da cidade de Baião. Aqui no Pará, a repórter Carolina Guimarães conversou com o idealizador do documentário. Acompanhe. Um documentário especial que conta a história da cidade de Baião. Documentário chamado Velhos Baionaras, Tesouros Vivos. É isso. O professor que idealizou todo esse documentário está aqui ao meu lado. O professor Stefano Paixão. Por que você decidiu montar esse documentário sobre Baião? Na verdade, esse documentário é um desdobramento de um espetáculo de teatro que nós montamos em Baião em 2011. E esse espetáculo foi feito com jovens de Baião. E ele falava justamente desse universo, dessa memória viva da cidade, dessas pessoas que contribuíram muito, já contribuíram demais para a memória e para a cultura local. Então, eu sempre achei que essas pessoas precisavam ser vistas de outra forma. E celebrar essa memória. Agora, para produzir, você é filho de Baião, né? Então, para produzir isso tudo, para conversar com as pessoas, relembrar ou mesmo viver pela primeira vez, uma coisa que elas já viveram, foi importante para você? Você conhecia isso? Você esperava isso? Descobrir tanta coisa? Conhecia. São memórias que fazem parte da minha infância. Essas memórias sempre andaram comigo. E eu sempre busquei uma maneira de como materializar isso. Na verdade, essa memória foi muito provocada por um texto da Eneida de Moraes, que eu li há uns 12, 13 anos atrás, chamado Tanta Gente, que ela faz justamente esse passeio por Belém, no período dela de menina, a autora Eneida de Moraes. E quando eu li esse texto, imediatamente eu busquei meus equivalentes. Quem são essas pessoas da minha terra, da minha cidade? E eu fui atrás dessas pessoas. Quem ficou interessado e quiser assistir esse documentário, onde é que pode encontrar esse material? Olha, nós fizemos agora, dia 16, uma exibição extra no Teatro Universitário Cláudio Barradas. E tem o meu contato, meu telefone. Só lembrando que o documentário não está à venda, ele não pode e não deve ser comercializado. A intenção não é essa. A intenção é que ele chegue nas escolas de Baião, para que ele seja trabalhado em sala de aula como ferramenta pedagógica. E se você souber que tem alguém vendendo, ganhando dinheiro em cima desse documentário, por favor, entre em contato, nos avise. O telefone é 88517903. Obrigada, Stefano. Parabéns pela iniciativa. E que o documentário realmente ganhe o mundo, que realmente tenha essa repercussão toda e que todo mundo possa conhecer um pouco o lado bom de Baião, não é isso? O lado bom, que tem muita coisa boa. Eu que agradeço. Escute o rouco, vem ver a terra tremer e o balanço mar. Tu não te lembra, vem cá, vou te contar. Esse é o boi brilhante, o campeão desse lugar. Tu não te lembra, vem cá, vou te contar. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho